O Danube é músico e o Antônio é pedreiro. Eles usam os infocentros para ter mais conhecimentos. E lá são orientados pela Caroline, que é monitora. A Bianca quase todo dia acessa a internet na Orla. E além da Bianca, tem muita gente que faz isso em vários cantos de Marabá. Isso acontece por causa do Navega Pará, que foi criado pela Ana. A Ana Júlia, que vai continuar a acelerar o Pará. A Ana Júlia, que vai continuar a acelerar o Pará.